Com a chegada do nosso inverno amazônico, os casos de problemas respiratórios aumentam, principalmente entre nossas crianças. Mantenha seu filho hidratado, dê bastante água, frutas frescas e sucos naturais. Evite sair de casa quando o tempo estiver abafado ou quente. Cabe a nós zelarmos pela saúde dos nossos pequenos. Faça diferente. Eu acredito. É possível. Me siga no meu canal, meu filho. Mantenha seu filho.